Música 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 Vamos, pessoal Vamos, pessoal Vamos, pessoal Pera aí, pessoal Pera aí, pessoal Vamos fazer uma coisa organizada Senão a nossa festa aqui não tem porquê Segura aí, segura aí Vamos tirar o campeonato aqui, pera aí Todo mundo levando a madeira Vamos ficar o campeonato Ajuda esse terceiro aí Tá bonito ou não? Tá bonito, né? Tá bonito? Tá bonito Tá bonito Uma grande empaia Pussarra Ele é índio, garrafa É É É É